É o Senhor, rei dos reis, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, é o Senhor, rei dos reis, ele é rei pra sempre, oh, aleluia, glória a Jesus. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória, a quem merece glória, quero abrir meu coração, vou completo me entregar, me despido meu orgulho, E a ele eu lutar e dizer que ele é santo, oh, glória a Deus, é o Senhor, rei dos reis, a ele é o nome e reino, glória, glória ao Senhor, Ele é o Senhor, rei dos reis, ele é rei pra sempre, oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele está sentado sobre o trono, E sua glória ele vai julgar Em sua força está escrito rei e os reis O universo está debaixo de sua lei Ele é o santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira O seu deserto de anjos o adora Os seus afãos e seus dançãos e grita glória Possui a força, a mensagem e o poder Ele é o único que pode o vencer Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago Diante dele eu me prosto a dizer que ele é santo Santo é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Glória 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 ao Senhor Deus é o Senhor Senhor Ele é estrela mais grande que é do universo O povo que apareceu lá no deserto Que falou que o exército encorajou Seu contigo contra outro é só o que sonha Ele é o magistral, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui E o seu poder, o seu céu é aqui Ele é o meu desejo, o meu desejo de Israel É o começo de tudo, ele é fiel Com toda a minha vida eu vou exaltar Eu vou adorar e dizer que ele é santo Santo é o Senhor Reduzerei a ele, eu mando em reino Glória, glória, glória ao Senhor Rei dos Reis Glória a Deus, aleluia a Deus Seja o teu nome e adoração do universo Seja a tua voz com estalagem e um trovão E que todos os povos que venham diante de aqui Seja espalhado como um poeiro em todo mundo a tua palavra E que eles sabem o que tu és a própria verdade Que todo o oeste é o homem Ele é a estrela mais brilhante que há no universo O povo que apareceu lá no deserto Que quando o mundo exeriu e encorajou Sou contigo, o ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o nosso escravo, o povo da história O mundo inteiro vai com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinto o seu poder, sinto o seu agir Ele é o refecho, o guarda de Israel É o começo de tudo, ele é fiel E toda a minha vida eu vou exaltar Eu vou adorar e dizer que ele é santo Santo é o Senhor Rei dos reis A ele é o ponto e reino Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Ele é o reino Ele é o reino Ele é reino Ele é reino pra sempre Glória, glória, glória